Oi, olha aqui novamente. Seja bem-vindo à aula de ciências, né? Vamos fazer a correção direitinho e depois dar continuidade à matéria nova, a conteúdo novo. Vamos seguir? Correção. Observe o desenho e escreva o nome das camadas da Terra. Olha aqui, né? As camadas da Terra. Vamos aqui. Aqui, né? Fora assim, é a crosta. Aqui, no meiozinho, o núcleo. Aqui o manto, ó. Certo? O manto. As camadas da Terra, crosta, núcleo e manto. Aqui. Dois. De que é formada a crosta terrestre? Ela é formada por placas que estão sempre em movimento. Ela é formada por placas que estão sempre em movimento. Vamos para a terceira. O que provoca os movimentos das placas na crosta terrestre? O que provoca esse movimento? O calor do interior da Terra é que provoca os movimentos. O calor do interior da Terra. Quatro. O que são cataclismos? Cataclismo. O que são cataclismos? São fenômenos que modificam para sempre a estrutura do ambiente. Cataclismos. Cataclismos são fenômenos que modificam para sempre a estrutura do meio ambiente. Vamos agora citar exemplos de cataclismo. Vamos citar aí alguns. Erupção vulcânica, terremotos, maremotos e etc. Vamos lá? Erupção vulcânica, terremotos, maremotos. São alguns exemplos de cataclismos. Seis. Quais são as camadas que constituem a atmosfera? São troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos lá? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos aqui enumerar corretamente um para fator abiótico. Fator biótico. Dois para fator abiótico. Então, fator biótico são aqueles que têm vida. Vamos lá. Fator biótico. As bactérias, os mamíferos e as plantas. São fatores abióticos. Fatores bióticos. Bióticos. Que possuem vida. Agora, o fator abiótico são aqueles que não possuem vida. Vamos lá. As rochas, as rochas não têm vida. A água, o sol. Fatores abióticos que não possuem vida. As rochas, a água, o sol. Ok? Oito. O que é a atmosfera? A atmosfera é a parte gasosa que envolve a terra. A atmosfera é a parte gasosa que envolve a terra. Vamos para a nona questão. O que compreende a biosfera? A biosfera compreende a parte da terra onde há vida. A biosfera compreende a parte da terra onde há vida. E a décima, de que é composta a hidrosfera? De que é composta a hidrosfera? A hidrosfera é composta por toda a água encontrada no nosso planeta. A biosfera é composta por toda a água encontrada no nosso planeta. Então, vamos registrar aqui nas linhas o que existe no céu e o que você já viu no céu. O que existe no céu e o que você já viu no céu? O que existe no céu? Vamos aqui. Nuvens, a lua, aviões passando, pássaros voando, o sol, o planeta, helicópteros, constelações, que são as estrelas. E outras coisas, mas quando vem a chuva, a chuva, nuvens, a lua, aviões, pássaros, o céu. Os planetas, helicópteros, constelações, são as lindas estrelas que brilham à noite no céu. Durante o dia, quem brilha é a estrela, que é o sol. Dois. Dois itens registrados aqui. Você gostaria de conhecer mais detalhes de algum? Você gostaria de conhecer mais detalhes de algum aí? O que vocês colocaram aqui? As nuvens. Você sabe que as nuvens, como falou aí, ela faz parte da atmosfera, né? Que acontece com o ciclo da água, né? Que vem, a chuva desce e volta e forma as nuvens. Gostou aí da nuvem? Os pássaros que voam. Vamos agora para a terceira. Falaram aqui das nuvens? Alguém falou das nuvens, né? Que ela faz parte da atmosfera, da evaporação, né? Da atmosfera. Cai a chuva. Fica alagado. Vem com o sol. Evapora e forma as nuvens, tá? Vamos aqui para a terceira. Agora, momento de observação. Observe e resiste como é o céu durante o dia. Durante o dia, o que a gente vê? Sol, nuvens, né? A noite, a lua, as estrelas. Vamos aqui, conversar aqui. Aqui, gente, vocês escrevam o que vocês querem. Durante o dia que a gente vê o sol, né? As nuvens passeando, né? A gente vê elas se movimentando. E a noite, a gente andando para o céu, às vezes passa avião, passa helicóptero, a lua, as estrelas, né? E agora aqui, ó. O sol aparece no céu durante o dia? Sim. Porque onde ele está a noite? Porque o sol brilha o dia, né? O sol nos transmite o raio solar durante o dia para iluminar a terra, né? E a noite, será que ele vai para algum lugar passear? A noite, ele fica no mesmo lugar, né? A terra é que gira, né? E a lua? Por que alguns desenharam a lua no período do dia? Porque nós vemos a lua durante o dia. E isso é possível? É sim, eu vejo. Vocês veem também, né? Pronto. As nuvens são localizadas mais baixo ou mais altas do que a lua e as estrelas? Mais baixo, viu, gente? A lua é bem mais baixo, faz parte da artesanosséria, né? O que mais aqui? As estrelas. As estrelas estão presentes no céu apenas à noite? Onde elas estão durante o dia? Elas sempre permanecem, né? Durante o dia e durante a noite. Só que durante dias nós não podemos enxergá-las porque o sol brilha mais. Que o sol também é uma estrela. Então, com brilhar forte, com o raio forte do sol, não dá para a gente enxergar as estrelas. Então, no gírio da terra, né? Nós conseguimos ver as estrelas à noite, mas elas não saem do lugar delas. Elas sempre ficam, permanecem no lugar delas de dia e de noite. Que elementos estão mais próximos de nós? O sol, a lua, as nuvens, tá? As nuvens que é a atmosfera. Tá legal? Fizeram essa pesquisa aí? Quando voltava, eu vou corrigir tudo direitinho. Fizeram mesmo pesquisa? Luana. Vamos seguir aqui. Leia o texto a seguir. O sol. Aqui os autores, que é de gado, né? Aqui e o amado. Amado. Tem dias que o sol vai embora. Tem noites que ele não tem mais a aurora. Às vezes ele fica no Japão e só volta quando chega o verão. Agora que o sol está bravo, parece uma moeda de um centavo. Mas quando se alegra, o sol fica maior que a bola de futebol. O sol está brilhando muito claro. Porque hoje é seu aniversário. Nesses dias ele quase cega. E quem é cego quase enxerga. O sol está sempre ali no céu. A terra é que faz o carrossel. Como a tia falou, né? A terra é que gira. De noite o sol apaga a sua chama e dorme debaixo da minha cama. Bonito, né gente? Antunes aqui. Então, o texto indica fenômenos da natureza que ocorrem a partir da posição do sol. Então, vamos identificar aí do texto quais fenômenos estão relacionados a partir da posição do sol e também da posição da terra. Aqui, está aqui um movimento, né? O movimento de translação que faz a terra em torno do sol. Movimento de rotação às estações do ano. Vamos lá. Movimento de translação. Movimento de rotação. E as estações do ano. Quais são as estações do ano? Verão, inverno, outono e primavera. Vamos aqui para a B. Retiro do texto a parte que confirma a resposta da atividade anterior. Então, movimento de translação. Mas quando se alegra, o sol fica maior que uma bola de futebol. 2. O sol está sempre aí no céu. A terra é que faz o carrossel. É aqui, né? Às vezes, ela fica no Japão e só volta quando chega o verão aqui, né? Cada um identificando com as aqui em cima, né? Vamos seguir. A necessidade de se localizar e se orientar no espaço geográfico é de grande importância para nós, seres humanos. Todos os meios de orientação, verdes astros, até os instrumentos mais modernos, têm um papel relevante para a localização e correção de pontos geográficos. Então, vamos indicar aqui cada imagem de elementos utilizado pelo homem para a sua orientação. E, em seguida, circular o que foi desenvolvido mais recentemente. Aqui, né? É um instrumento de orientação, o sol. Aqui no céu, o cruzeiro do sul, a noite, o sol durante o dia. A bússola também é um meio de orientação. E aqui, o aparelho de GPS, e que é o mais recente, né? Circula aí. O mais atual, o mais moderno. Agora, nós vamos para o novo conteúdo, que é a matéria. A matéria. Vamos ver o que é a matéria. Estamos cercados de diferentes objetos com formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintas. A matéria. Estamos cercados de diferentes objetos de formas, tamanhos, espessuras, cores e composições distintas. Todas as coisas que você vê, por mais diferentes que pareçam umas das outras, possuem características em comum. Ocupo ser, certa extensão, lugar do espaço. Isto é, tem volume e também possui determinada massa. E o que é a massa? A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Vamos, novamente. Todas as coisas que você vê, por mais diferentes que pareçam umas das outras, possuem características em comum. Ocupam certa extensão, certo lugar do espaço. Isto é, tem volume e também possui determinada massa. E massa, o que é massa? A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Assim, concluímos que tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. Então, se eu perguntar o que é matéria, é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Vamos continuar aqui com a tia. Uma poção limitada de matéria é chamada de corpo. A relação entre a massa e o espaço pela matéria chama-se densidade. E a densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Vamos rever. Assim, concluímos que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Uma poção limitada de matéria é chamada de corpo. A relação entre a massa e o espaço pela matéria chama-se densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma densidade. Por exemplo, o isopor tem menos densidade que o alumínio. Não é? Cada material tem uma densidade. Por exemplo, o isopor tem menos densidade que o alumínio. Vamos às características da matéria. Encontramos a matéria em diferentes estados físicos, no sólido, líquido e gasoso. A matéria nem sempre pode ser vista, mas pode ser percebida por meio de nossos sentidos. É o caso do ar, que é percebido por meio do vento enquanto respiramos. Característica da matéria. Já os corpos são poções limitadas de matérias. São constituídas por pequenas partículas chamadas átomos. Já os corpos são poções limitadas de matérias. São constituídas por pequenas partículas chamadas átomos. Vamos aqui ao estado sólido. No estado sólido, os átomos que formam a matéria mais unidas de forma fixa. Exemplos, um lápis, uma mesa, uma janela, etc. A matéria no estado sólido, os átomos, que formam a matéria mais unidas de forma fixa. Exemplos, lápis, uma mesa, uma janela, etc. Já os corpos, são poções limitadas de matérias que possuem aqui. Isso. Vamos seguir aqui. Agora vamos para o estado líquido. No estado líquido, os átomos que formam matérias estão um pouco mais afastados do que no estado sólido. Exemplo, a água. Vamos ver aqui o líquido. No estado líquido, os átomos que formam a matéria estão um pouco mais afastados do que no estado sólido. Exemplo, a água. Direitinho aqui, que é para não voltar. Gasoso. No estado gasoso, a matéria possui átomos bem afastados dos outros, flutuando dispersos no espaço. Por exemplo, o ar da atmosfera, que está no espaço. Gasoso. No estado gasoso, a matéria possui átomos bem afastados uns dos outros, flutuando dispersos no espaço. Exemplo, o ar da atmosfera. Propriedades gerais da matéria. A matéria tem as suas características próprias. Massa é a quantidade de matéria do corpo. Volume é a medida do espaço pela matéria. As propriedades. A matéria tem as suas próprias características. Massa é a quantidade de matéria do corpo. E o volume é a medida do espaço pela matéria. Impenetrabilidade. 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 Dois corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui sentada. Duas pessoas não podem ficar ao mesmo tempo ou ao mesmo lugar. Não pode, não tem como. Então, impenetrabilidade. Dos corpos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade. Propriedade que a matéria tem de reduzir em partículas pequenas. Eu pego o lápis e quebro. Ele ficou, se dividiu em dois. Ela está dizendo divisibilidade. Ele divide em dois, duas partes, três partes. Mas ele continua escrevendo. Pequenininho, mas continua a escrever. Então, divisibilidade. Propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas pequenas. Elasticidade. Propriedade da matéria que consiste em ter o volume reduzido quando submetido à pressão. Por exemplo, tem a liga, aquelas liguinhas. Eu estico, volto. Ela continua sendo a liguinha. Um pedaço de elástico. O elástico está assim. Eu puxo, aí ela volta. Continua sendo elástico. E que aqui ela está em pressão. Mas ela volta ao normal. Tanto a liguinha como um pedacinho de elástico. Propriedade específica da matéria pode ser. Vamos lá. Propriedade organolética. Propriedade organolética são aquelas que podem ser percebidas por nossos sentidos. A cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. Propriedade específica da matéria pode ser. Propriedade organolética são aquelas que podem ser percebidas por nossos sentidos. A cor, a textura, o brilho, o sabor e o odor. Propriedade física são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico. Pontos de fusão, de ebulição, de liquefação e a densidade. Propriedade física são as que estão relacionadas com qualquer fenômeno físico. Pontos de fusão, de ebulição, de liquefação e a densidade. Agora, as propriedades químicas. Propriedades químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação de cada substância. É capaz de sofrer, certo? São as reações químicas. Propriedades químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer. São as reações químicas. A força da gravidade. Como podemos observar a gravidade? Quando o objeto cai espontaneamente ou quando deixamos cair, ele segue a mesma direção de todos os outros. O chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, chamada força da gravidade. A força da gravidade. Como podemos observar a gravidade? Quando o objeto cai espontaneamente ou quando deixamos cair, ele segue a mesma direção de todos os outros. O chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, chamada força da gravidade. Esta força invisível que atrai todos os corpos para a superfície foi descoberta por volta de 1660 pelo cientista inglês Isaac Neildon. Se não fosse essa força, quando a Terra girasse assim, todo mundo caía. Então, não é à toa que existe a força da gravidade. E agora, atividade de casa do livro de ciências, páginas 60 e 61. Faça direitinho esse conteúdo aí, é bastante interessante e importante. Observe direitinho, tá certo? E faça a atividade. Livro de ciências, páginas 60 e 61. Beijos. Tchau.